Bem-vindos ao nosso curso de introdução ao Cinema 4D. Nesse curso nós vamos começar a entender como funciona o Mograph, as principais ferramentas do Mograph, que permite fazer transformações fantásticas. E com isso a gente consegue gerar diversos tipos de animações. A criatividade é infinita, eu diria, aqui de animação com o Mograph. Depois nós vamos dar um overview também sobre o sistema de modelagem aqui do Cinema 4D com as principais ferramentas de modelagem. A gente vai começar fazendo um projeto básico de uma xícara com um ambiente um pouco abstrato, mas a gente vai ver como fazer toda a modelagem desse cenário, de todos os objetos, como também usar o próprio Mograph para poder nos auxiliar também com a modelagem e também toda a estrutura de iluminação. Então são dois projetos que nós vamos utilizar nessa fase inicial aqui para começar a entender como funciona o Cinema 4D, aonde a gente vai entender como funciona todo o processo de modelagem, de trazendo vetores para o Cinema 4D, modelando vários elementos e depois trabalhando com uma iluminação bacana do próprio sistema nativo aqui do Cinema 4D para a gente chegar em resultados aqui satisfatórios. Então essa é a nossa primeira etapa de aprendizado aqui no cinema. nós vamos também estudar um projeto um pouquinho mais avançado envolvendo bastante o Mograph aqui do projeto do Headphones. A gente tem aqui essa referência, essa animação, muito bacana por sinal, se eu não me engano do Pau Clementes. E a gente vai estudar um pouquinho essa animação aqui, de como foi feita toda essa animação para a gente entender um pouco melhor como funciona o Mograph dentro do cinema. Então a gente vai estudar algumas estruturas aqui presentes nessa animação e a gente vai entender um pouco melhor como funciona o Mograph, tá? Então a gente vai começar simulando aqui esses fios aparecendo, esses fios dobrando, aquela parte inicial ali e aí a gente vai dar sequência aqui para a animação. Fazer o cabo surgindo, ele girando, distorcendo e ao mesmo tempo com os fios internos aqui, ó, surgindo ao mesmo tempo. Dessa forma a gente tem aqui uma estrutura bem similar ali à nossa referência, tá? Então a gente vai entender como funciona esse processo aqui pausadamente no Cinema 4D, colhendo todos os passos. E eu espero você nesse curso de introdução ao Cinema 4D. Eu vejo você lá.